E aí, galerinha! Beleza? Bom, professor Robertinho, de Rap, Ritmo e Poesia, nós da União Brasil disponibilizando mais esse conteúdo e vários conteúdos, né, vocês têm pra fazer aula aí. Várias aulas legais. Estão fazendo? Deixa seu like, seu joinha, comentem qualquer dúvida, compartilhem. Tira um print, uma foto e manda pra gente do retorno das aulas, que isso é muito importante pra ambas as partes, ok? Última rima pra gente finalizar a música projetando, projeto com estudando, ok? Nós paramos assim, ó. Fazer a diferença. Plantando pra colher, você vai ter sua recompensa. Porque quando você planta, você cuida, você respeita, você ama, você está ali plantando, cultivando. Vai dar frutos disso. Quando não faz nada, aí... Bom, qual que é a recompensa? Por que eu quis colocar essa palavra? Porque é a lei da vida. Tudo que você planta, você colhe. É a lei da vida. É uma certa recompensa. Você cultivou ali, ó, acordou cedo, estudou, fez o projeto, plantou e você vai colher. E qual que é a recompensa? Lembra? De ser um bom cidadão nessa trilha. Um orgulho para os professores e pra sua família. Olha que lindo. Um dos maiores ensinamentos que eu carrego comigo, que eu passo pra todos os meus alunos é isso. O dom da vida é um dom de Deus. Ele é o Criador, Ele que nos deu. Não fui eu que me fiz. Dom de Deus. Me deu a vida. Então a vida não é minha, eu faço o que eu quero. Não, a vida é um dom de Deus. Eu tenho que colocar o serviço da vida. Que é fazer coisas boas. Coisas que geram vida. E aí, imagina. Você ser um orgulho pra você, pra sua família, pros professores. O coração fica até mais feliz. E é isso que eu quero ensinar pra vocês. Então, já que nós falamos de Deus, como é o Criador, eu penso em colocar também. Ser um orgulho para os professores e pra sua família. E Deus também. Então, vamos lá. É uma convocação agora. Eu tô chamando vocês. Tudo aquilo que a gente aprendeu, que a música relata, que a música canta, agora eu chamo vocês. E aí? Vai continuar do mesmo jeito? Vai melhorar? Vai mudar? Vai parar de reclamar? Vai dar mais valor na vida? Então, vamos lá. Vamos caminhar junto. A vida se torna até mais bonita. Tá bom? E repito. Estou mostrando pra vocês como eu penso a música. Cada raciocínio. Cada palavra. Vão aprendendo aí. De uma forma resumida aqui, né? Pros vídeos não ficarem muito extensos. Mas é isso. Espero que vocês estejam entendendo. E Deus também. Então, vamos lá. O objetivo principal da música é nos tornar um ser humano melhor. Não me canso de bater nessa tecla. Então, nós podemos colocar. Vamos lá. Um ser humano melhor. Temos que nos tornar. Finalizando assim essa rima. Ok? Vai ficar um grande ensinamento. Anotem aí. Vão ensaiando. E eu tenho certeza que cada vez que a gente for ensaiando, essas mensagens vão mexendo o nosso coração. E quando a gente cantar também. Porque essa pandemia, essa quarentena, esse coronavírus veio, pegou de surpresa. Infelizmente, muito difícil o que está acontecendo. Um ano extremamente difícil. Muitas vidas prejudicadas. Porém, se nós estamos vivos, nós não temos que parar no pesado, no difícil, na dor. Temos que continuar vivendo de uma forma bem boa. Ok? Um ser humano melhor. Temos que nos tornar. Vamos ver como é que fica? Aqui na batida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então vamos fazer a nossa parte, por favor. Transmitir mais amor e nessa vida dar valor. E você vai continuar do mesmo jeito? Ou você vai mudar e melhorar e fazer direito? E com efeito, fazer a diferença. Plantando pra colher, você vai ter a recompensa. De ser um bom cidadão nessa trilha. Um orgulho para os professores e pra sua família. E Deus também. Então vamos lá. O ser humano melhor. Temos que nos tornar. Beleza? Ensaio, treinem. E eu vou fazer mais um vídeo na próxima aula. Cantando ela inteira. Pra vocês virem ensaiando junto comigo, ok? Enquanto isso, pega os vídeos anteriores. Vão treinando. E até a próxima!